Sabe, aquela música que você ouviu, gostou, mas não sabe o nome? Agora ficou fácil saber o nome dela com o Sald Hald, isso mesmo, Sald Hald, identificador de música e voz. Sald Hald, identificador de música e voz. Sald, identificador de música e voz. Sald, identificador de música e voz. Sald, identificador de música e voz.